Olá, boa noite. No Dossia Antena 10 de hoje você vai acompanhar uma entrevista com o ex-deputado Homero Castelo Branco, um dos políticos mais experientes do Piauí. Começou sua trajetória como militante de esquerda no movimento estudantil e terminou como deputado da Arena. Abrigou refugiados políticos que lutavam contra o regime militar e participou de momentos importantes da história política do Piauí. No ar, Dossia Antena 10. Homero Castelo Branco é formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, com cursos de extensão realizados em Atlanta, Estados Unidos e Monterrey, no México. Foi assessor técnico da Assembleia Legislativa, coordenador de planejamento e chefe de gabinete da Prefeitura de Teresina, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí e presidente do Jockey Clube do Piauí. Começou sua carreira política na época de estudante universitário e em 1974 foi eleito deputado estadual pela Arena. Eleito suplente nos pleitos de 78, 82, 86 e 1990. Chegou a exercer o mandato por força de convocação, filiando-se sucessivamente ao PDS e ao PFM. Eleito mais de uma vez suplente de deputado estadual em 1994, foi efetivado por conta da eleição de parlamentares para o cargo de prefeito em 1996, reelegendo-se deputado estadual em 1998 e 2002, não sendo vitorioso em 2006. É casado com Ilma Martins Castelo Branco, irmã do ex-governador Wilson Martins. O mero Castelo Branco inicia a entrevista falando do começo da sua carreira política, ainda como estudante na Universidade Federal do Ceará. Essa tendência para a política, ela sempre foi muito permanente. Fui presidente de Grêmio, depois eu entro na Universidade em 1964. Em 1964 eu era acadêmico já de economia. E lá me fiz presidente do diretor acadêmico do Guilherme de Paulo, da Faculdade de Ciência Econômica. Fiz também, depois, posteriormente, o diretor central dos estudantes, né, de todas as faculdades. E nós colocamos na rua, naquela época, a primeira passeata dos estudantes dos estudantes contra o regime militar. Que era um fato, né, que é muito lembrado, que eu me recordo muito, né, que nesse tempo era professor, né, o professor que foi presidente do Banco do Nordeste, Nilce Holanda. E o Nilce Holanda, então, ele vem depois aqui e para inaugurar o Banco do Nordeste em Oeiras. E lá me encontra. Diz, o Homero, o que é que tu tá fazendo aqui? Diz, não, eu sou deputado. Aí ele diz, deputado que dá arena. Aí ele tomou um susto de, pô, a modificação foi tremenda, né. Como foi, deputado, essa modificação? Como é que foi essa transição? Não, eu acho que eu nunca, eu nunca fui comunista, né, apesar de, de, mas eu não concordava com esses fatos, que ainda hoje eu não concordo, né, com essa parte dessa política que se faz em termos de castas, em termos de perseguição, em termos de, eu não vejo a política, e eu sou um apaixonado pela política, exatamente no outro ângulo, em que você possa ajudar, você possa desenvolver, em que possa discutir a história, que possa discutir a formação administrativa, que possa dar alguma contribuição para o Estado. E assim, nós fomos, lá no Piauí, no Ceará, nós já éramos considerados como pessoas de esquerda, né. Mas dentro da minha cabeça, nada foi mudado, não. Eu sempre estou a rever coisas que escrevi há 40 anos atrás e vejo hoje escrito. Por exemplo? É muito, muito parecido, né, muita, muita... Seus escritos não são tão diferentes. Não, não houve, não houve, assim, uma modificação por completa, não houve modificação. Eu me recordo que no primeiro de maio, dia do trabalho, eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes e então eles disseram que eu não ia sair uma passeata. Aí eu fui preso. Preso, não digo preso, mas eu... detido. Detido. E o comandante da guarnição federal, ele ia fazer uma entrevista à noite, então me levaram lá e eu ia, que era um patamar de... de... de segurança, né, para chegar. Parece que era um homem muito, muito destimbido, qualquer coisa assim. E quando chegava, o general chegou e disse assim, você quem é o Homero? Sou eu. Como é a passeata que ela está saindo? Sai. Aí ele disse, pois, vá para casa e mais tarde... Às 11 horas eu me encontro lá em casa, né, eu fui para casa dele. Eu, tá certo. E lá eu fui liberado logo ali. A televisão era perto de minha casa, tipo os cavalcantes ali, né. Então eu saí de lá já para casa. De lá, às 11 horas, eu fui para casa dele. Quando chegou lá, ele disse assim, Homero, e como é que vai ser essa passeata? E nós, então, explicamos a passeata. Tinha os outros líderes de outras faculdades, das faculdades, e nós fizemos a passeata, né? Nós fizemos a passeata, e ele dizia, eu posso participar da passeata? Ele pode, por que não pode passar? Então, na faculdade de Direito, quando ele pegou e queria ver os cartazes, não. O senhor não vai ver os cartazes. Então, seria interessante esse fato, uma passeata, teoricamente, de comunistas, um representante do regime na passeata? Sim, ele queria. Não, o senhor pode. Ele não foi, mas o que foi que aconteceu? Mas ele foi ver os cartazes. Eu digo, não, mas o senhor também não vai censurar os cartazes, não. Vê e censurar, não. Aí ele pegou uma cartolina e diz, a maior, ele fez uma frase, a maior ignorância é a ignorância dos intelectuais. E essa passeata abriu. Esse cartaz abriu. Abriu a passeata, né? E o que é interessante é o seguinte, ele, então, decorreu com a maior naturalidade, foi a primeira passeata feita em Fortaleza, depois da Revolução, e tornou-se amigo do movimento estudantil. O senhor disse que, nessa época, os estudantes participavam mais da vida política do país. Hoje, o senhor acha que essas participações, elas não são contínuas, deputado? São participações eventuais, que dependem de determinados fatos? Ou seja, não é mais aquele engajamento político? Olha, eu acho que a Revolução, ela fez um grande mal a essa parte política, né? Você vê hoje que os jovens, eles não participam como participavam, discutiam. Cadê a UNE? Cadê o Diretório Central? Cadê os Diretórios Acadêmicos? Você não vê hoje eles se motivamentando em coisa nenhuma. Nós já estamos, num momento, atravessando uma fase muito difícil. Quem é que está pensando sobre o Brasil? O Brasil de amanhã? Quem está discutindo? A própria OAB, perdeu um pouco. Também perdeu, quer dizer, que eram as pessoas nascidas naquela época, né? Que foram tolidas dessa participação. Então, ainda hoje, nós sofremos essas consequências do regime militar, que foi um vazio de participação. Porque as universidades, o movimento estudantil, sempre foi uma grande escola. O economista também teve uma passagem importante no jornalismo. Foi um dos fundadores do jornal A Hora, que fez parte de um capítulo importante da imprensa piauiense. Os jornais eram todos feitos por empresários. Então, nós precisávamos ter um jornal aqui feito, né? Por jornalista, né? E, então, como jornalista, foi feito... Eu não sou jornalista, mas participava deste grupo, que era o Wilson Fernando, Carlos Augusto, Paulo Henrique de Araújo, né? Eram vários jornalistas que se juntaram para poder fazer esse jornal. Trazendo também, porque tinha que ter um suporte financeiro, o doutor Luiz Nóide Nogueira, uma grande figura, um cidadão fantástico, que financiava este jornal, né? De uma certa forma, ele financiava este jornal. E marcou uma determinada época aqui, né? Que forma, deputado? Sobre de opinião, né? De opinião. As pessoas liam aquele jornal. Jornais que eram ditos de empresários, eram jornais mais, digamos, oficiais. Mais oficiais, né? Era mais oficiais. Então, ele... Que tinha até donos de jornal que chamavam... Não a hora. Era o hora. O hora. Que episódio o senhor lembra dessa época do jornal A Hora que marcaram o jornalismo piavista? Olha, foram tantos, tantos mesmo, que houve depois até uma modernização dos outros jornais, né? E nós não tivemos a capacidade financeira, econômico-financeira, para acompanhar. Mas você pode ver que depois do jornal A Hora, houve uma modificação nos jornais. Os jornais aí eram como Jornal Dia, como Jornal Estado, né? Jornal do Piauí. Eles se modernizaram a partir deste momento. Que foi uma grande vitória. Para se estudar, para ver e para discutir o Brasil. Uma passagem que merece destaque na história de Homero foi durante o regime militar. Deputado pela Arena, ele ajudava e abrigava em sua casa militantes que eram perseguidos pela ditadura. Vindo do Ceará, recente chegada aqui do Ceará, tinham uns amigos no Ceará que, e aí eles fizeram militantes, foram pessoas que pegaram em armas, essas coisas todas, e foram perseguidos. E era o roteiro, por sinal eu estou, é pela primeira vez, dizendo isso. Um grande roteiro aqui, pelo menos de três ou quatro, que ainda hoje vivem. De fuga? De fuga. Era por aqui, e quando chegava aqui, deputado estadual da Arena, hospedava na minha casa, e da minha casa eu mandava ele para o Cariri, e do Cariri lá entregava o bispo lá de Pernambuco, Dom Helder Câmara, e ele então levava os meninos para o Chile. Então só brigou aqui, muitos perseguidos políticos. Sim, muitos perseguidos políticos. Porque eu achava que não é ir por este vez que você faz as coisas, você tem que ter essa solidariedade. E eu tenho o Pedro, Pedro que hoje em dia, ele até foi secretário agora na Paraíba, ele diz assim, e o Homero me arranja, porque os dinheiros eram tudo muito curtos, mas ele diz, o Homero me arranja de arranjar dinheiro para a gente, que ainda dá para a gente chegar até... até mais longe, mais além, né? Então era isso aí. Eu acho que as coisas... E hoje eu estou... Olha, nós, por exemplo, talvez não seja nem bom citar neste momento, mas o Jesuíno, genuíno. Genuíno. Já é genuíno. Já é genuíno. Foi companheiro nosso daquele tempo de... Quando eu me recordo, ele quando veio aqui ao sacudamento da deputada Trindade, ele me procurou, esteve comigo, sabe? Nós relembramos as coisas do passado. É realmente um cidadão idealista, eu conheço ele de muito tempo, nascido no Kixeramubim, naquela região do Kixeramubim. Quer dizer, é um cara que me surpreende o que estão dentro com ele, mas eu não sei se é aquilo ali, porque ele é um idealista. E o idealista, ele às vezes faz coisas pelo ideal, pelo amanhã, para ver se consegue chegar ao seu objetivo. Sem se preocupar muito com o que está sendo feito. Com o que está sendo feito. Então, ele, para mim, ele está no meio desse rol de pessoas idealistas, que faz por uma grande causa. Eu nunca fui governo, governo mesmo, assim, nunca fui. Eu era da Arena... No trânsito. É... No trânsito, não pôs e tal. Nunca fui. Me senti, né, pessoa do governo, eu me senti, assim, realmente no governo do tempo, do doutor Lucídio. Porque era uma pessoa fantástica, a gente podia garantir as coisas, que sabia, ele dava o espaço para a gente transitar naquele espaço, e aquele... Se você não ultrapassasse, você conseguia tudo o que tinha direito ali, né, dentro daquele espaço. Então, eu sempre limitei a minha vida parlamentar exatamente nesses espaços. Agora, tive também governadores que tinham os espaços, mas os espaços não eram repetidos. Na hora que ia correr, diminuía, então... depois do intervalo, o mero Castelo Branco fala qual foi, na sua opinião, o melhor governador do Piauí. relembra seu desentendimento com o atual secretário de Cultura, Fábio Novo, e fala sobre o ex-governador Wilson Martins. Daqui a pouco, no Dossier Antena 10. mas as fin de Comics. Toma! Tchau! Tchau! Tchau!